Mudar de assunto agora? Você gosta de colecionar objetos? Bom, nesse fim de semana em Prudente é realizado o segundo encontro de colecionismo. Os participantes mostram vários tipos de coleções no centro de eventos do Instituto Brasileiro do Café, o IBC. Rubens Nakato. Aqui no IBC tem exposição de coleções aí para todos os gostos, os carros antigos como a gente está vendo aqui atrás, mais bicicletas, uma mais bonita que a outra, moedas antigas, enfim, muito bacana, viu? Essa exposição de colecionismo aqui, eu vou conversar com o Luiz. Luiz, isso aqui é uma paixão, né? Sim, todo mundo que está aqui é apaixonado pelo hobby que tem, né? Temos colecionadores dos mais diversos objetos, mas a concentração maior hoje, né, está sendo muito cédulas moedas, que é a anunismática. Com o lançamento das moedas olímpicas, deu uma aquecida boa nos colecionadores. Muita gente começou a ver que as moedas são bonitas e que contam uma história, então o pessoal começa a guardar e começa a se formar novos colecionadores e novos hobbies. E está todo mundo reunido aqui hoje, né, Luiz? Tem carro antigo, bicicleta, enfim, o que o público vai encontrar chegando aqui? Olha, quase todo tipo de objeto e sempre você acha alguém que coleciona aquilo, por mais estranho que você ache que colecione, aparece alguém que coleciona o objeto que você coleciona. Então aqui nós somos um grupo de amigos, uma associação, hoje já temos mais de 100 pessoas aqui, né, em Prudente Região, mas só que vem gente do Brasil inteiro quando a gente faz um encontro desse. Nós estamos no calendário nacional, então fazemos parte do calendário nacional de multicolecionismo. Quem coleciona também pode vir trazer aqui, tem que fazer uma inscrição, como é que funciona essa parte? Olha, se for querer mesa, aí tem que fazer inscrição. Agora para vir aqui, se quiser trazer para conversar, trocar, fazer qualquer tipo de coisa, o nosso evento é totalmente beneficente, a gente pede um quilo de alimento aí para doar para as instituições de caridade. Obrigado, Luiz. Olha só, reforçando então, fica aí a dica para o seu fim de semana, está aqui a exposição de colecionismo no IBC, aqui em Presidente Prudente, reforçando o horário em hoje até as 10 horas da noite e amanhã no domingo, das 10 da manhã às 4 da tarde. Rubens Nakato para o SBT Interior.